Se você quiser, eu vou te ganhar Você vai sorrir e fazer amor A vida que eu ia te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Música comigo Tchê, tchê, tchê Eu sou do Pinto A palavra que eu te dou O que é isso? Se você quiser, eu só quero dançar com amor E se você quiser, eu vou te ganhar Tchê, tchê A palavra que eu ia te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo e vai amar Eu vou te consumir Com amor Eu quero ser feliz Quero namorar Amor A cada dia que eu ia te encontrar No paraíso você vai viver Já não há de ser nada Fica feliz Eu vou te comprar Tchê, tchê Vamos, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê Tchê Tchê, tchê E aí Tchau.